A CIDADE NO BRASIL 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 Olha! Voilà! Ah! Ça va être chaud! Ça va être chaud demain! OK! Oui! Oui! Monsieur l'entraîneur Oui! Je m'avais posé une question Oui, mais contre moi c'est qu'on m'avait dit je suis en train de constater que la dalle est en train de se passer plutôt aujourd'hui que prévu C'était plutôt prévu pour demain mais je suis en train de constater que vous êtes en train d'entraîner les choses Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ça me dit le dimanche? Non, pour le moment on n'en dit pas Mais il y a deux principes Vous savez, pour la dalle il y a d'abord les nervus et les pouces qu'il faut couler Et ces nervus et les pouces sont très compliqués Nous n'avons plus de le faire maintenant Parce que demain il y a du monde et puis il y a un essai aller quoi Donc c'est vrai pour le moment qu'on essaye de faire de couler ses nervus ses poutres et puis tout ça quoi Donc en fait demain que la dalle se coule il y a un essai il y a un essai il y a un essai il faut moins 50 sots mais pour le moment on va en chercher C'est pour les manoeuvres c'est pour les manoeuvres c'est pour les manoeuvres C'est pour les manoeuvres On travaille avec tout ce monde On travaille avec tout ce monde là On va faire un essai 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 Oh, un essai Ouais, ouais C'est le système traditionnel Traditionnel, hein Comment le faire ? Voilà C'est intéressant Voilà Non mais là les arbres viennent d'en haut Voilà C'est pour moi un bon balassage Monsieur l'interpreneur Est-ce que ces enfants là ils ne donnent que du sable du vagier Est-ce que est-ce que l'aspect de de mesurer est-ce que on fait ça Mais ça c'est un peu 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 Mapa Allez en voilà Un peu un peu Un peu Un peu Un peu Un peu Ça c'est la Démur finale Oui Il a un peu Un peu Ça regarde C'est un peu un peu . . . . . . A CIDADE NO BRASIL M. Njoia, então, o empreendedor, você já viu, o empreendedor, então, hoje, o preparativo, e o domingo. M. O governo! M. O governo! Você já fez? Não. Você foi preparada agora? M. O faz o povo lá? M. Eu sou um homem, o... Você já deu uma coisa mais uma coisa mais uma coisa que queram dizer... Agora há aquilo, há aquilo. Há aquilo? Não, então... M. O governo njoia! M. O governo njoia? Ajudá-se o senhor? O senhor é azo? O senhor é azo? Obrigado, senhor. Não, então o senhor é o diretor o senhor, não é? Não é? O senhor vai do que ele chegar aqui, ele vai levar 150 pessoas, 150 pessoas. Ele vai levar ele para o seu trabalho. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não, não. Tô com sua filha. Por que sua filha, maná? Por que você está vendo? Para a oldeusa, por que a gente tem tocando isso? Pode sua filha. Pode sua filha como uma malha. Você está perdoando que seja malha, por quê? Há! Como é que vem? Não é que vem. É que vem. Para o mesmo, para o mesmo, para o mesmo. Vem, você vem. Vem, vem. Não é que não. Não é que não é que vai. Ok. Vamos, vamos. Agora, vamos, vamos, vamos comer. Vamos comer de todos os dias. Vamos, vamos. Se não tem muita coisa para comer. Mas o senhor não vai fazer nada? O senhor pode ficar com ele na sua casa? Vamos lá. 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 Nham, Nham. Nham, Nham. Ata Mua se vila, o que é mesmo? Mãe, tu é o que é o que é? Não. A tua é o que é o que é o que é? O que é o que é? Mãe, não tem que ser. Não tem que ser, mas não tem que ser. Não tem que ser. Não tem que ser. Não tem que ser mais em que ser, Sim, 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 sim. Não pode. Não pode. Não pode. Não tem. Nunca segura o dinheiro. Você vai mexer se bem. Não sabe. Você vai falar que hoje, mas a gente temesse aunts в persianas de. As pessoas danças nas mães tinha Então quando você olha aí ela se sabe Para cá eles deixei welis cozy. Muitas pessoas nem gostaram de me family. As pessoas muitożej estão começando a commandeira. Tem que se encaixar com isso mais alguma coisa? Não é comum nem a gente ter? Sim, não é comum? A câmera, que não não existe? Sim, se associação do filme... Se não 세상 morreu, está a partir de quando. Não entende algo lá. Então tem feita ou feita ou feita, isso é um banco. Ok. Eu vou fazer uma casa, fia uma coisa também. Eu vou fazer uma coisa assim de que as pessoas fossem 500 anos. Então, eu vou ter que eu não souber, assim frio, quando meu pai ou meu pai, Então, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu estou procurando para mim. Eu não comentei nada. Não pensei que é assim. Eu não estou procurando para mim. Eu vou procurar para mim, você não pode me dar nada. Um. Obrigado que eu tenho aqui. Eu estou procurando uma casa em 1 , 1.22 anos onde eu estou com essa coisa. Eu tenho uma casa em 1 anos. Me disse que você não vai cuidar, não tem outro jeito. Você ama청 groups mas? Sim. Quem? Sim. Quem? Por favor. Por favor Você vai tem a Black Wasong? Que mesmo, o Flores? Eu posso ter que ir nos palmas para o brilhante. Que é o Alfa? O Alfa. O Alfa. O Alfa. O Alfa. Vou estar aqui no lugar de Alfa. O Alfa. Nós estamos aqui no lugar de uma plateia educativa. O Alfa. Para agradecer a todos os visitantes do nosso país. Então, como vocês gostam de ler, todos os trabalhos de fotógrafos, tratamento de test, cabine teléfonica, passe, secrétaria e cosméticos. E para nos jovens, vocês podem ser diretamente composto no 48-23-01. Como vocês estão em contato, a placa foi feita em duas formas. Então, para aqueles que estão passando a Fuban, que estão em frente a partir, nós desejamos uma boa noite. Então, o Groupe Joéa desejamos uma boa noite a todos os seus visitantes, a todos os que colaboram com ele, e todos os que gostam de fazer a boa noite. Então, a esse nível, o Groupe Joéa desejamos todos os que estão no room, uma boa noite, um bom retorno ao seu universo. E depois, com o serviço de serviço que vocês estão reservados no magasin, o Groupe Joéa desejamos sempre um bom retorno e uma boa colaboração. Nós estamos aqui na frente de Fuban, à outra esquerda. A Jolida do Boconaí, então, o Groupe Joéa desejamos um bom retorno e uma boa colaboração. A Jolida do Boconaí, aqui é uma placa de Fuban, aqui é uma placa de Fuban, aqui é uma placa de Fuban, aqui é uma placa de Fuban. O que você acha que é uma placa de Fuban? A placa de Fuban, é uma placa de Fuban. Você acha que você está na minha placa de Fuban? Sim, a placa de Fuban, aqui é uma placa de Fuban. Sim, porém, uma placa de Fuban e, então, realmente, nós estamos todos juntos. Nós estamos aqui no hotel Baba O hotel Baba O hotel Baba de Fupac 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 Pelo menos 1 km Non, 1 km do chanque 1 km do chanque Nós vamos cair Nós vamos perceber O hotel Baba Dança Fim bem! É o chateau do Coronel Gambou. É só em frente da maison do Président Tribunal. E mais longe, é o chateau do Coronel Gambou. E mais aqui é a resídução do Sr. Joachim. Olha. Então, temos a Maria presidão para o domicile do Sr. Joachim . Aqui estão Bilbao. Este celui behöver leva algumas bodas para um bergalo� püler, as pessoas são velas de finance, para todos os que virem visitar o chão de M. Jua, então, isso é de finance, hotel de finance, e depois, o pressão, a residência do regisseiro, a residência do regisseiro, do chef-centre de matriário do M. Jua Tseidou, em Washington, nos Estados Unidos. Essa é a a vista principal do chateau do M. Jua Tseidou. O que é o trabalho? O que é o trabalho? Em um momento? O que é o trabalho? O trabalho? Por que é o trabalho? O trabalho principal é o serviço de livrisação, do sem o produto, que l� que nos livroucai é papel. E essas pessoas? Estão em algumas pessoas do sur o deidade da liga, Há os ferraeiros, os têniciens, há os manoeuvres. Olha. A 10 metros. É um pouco longe. Vamos começar a evoluir. Há ao menos 150 pessoas lá. E o trabalho se faz ao fundo da chêne. Este é o carl radiado, este é o cimento. Este é o visiteiro. Este é o cavalo para o boleto. Este é o filó. Este é o corel. Obrigado, senhor. Nós desejamos uma boa chegada para aqueles que estão fora, que venham para desenvolver aqui. Porque isso é um grande repos para nós. E os meus amigos, nós temos aqui, e eles estão aqui no caminho, eles eram aqui no caminho onde arehichas, mas eles são lá no caminho de campo, mesmo coláquedas, não são assim por não. Cê que não é o que vem. Não. Eu vou olhar para nós. Eu vou olhar para nós. O que é isso? A CIDADE NOVA Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Não, não. Não. Não, não. 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 Não, não. Olha, é bom. Olha, é bom. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.